Aí o Alexandre vai passar agora do jeito que eu digo. Vai! Vai se afastar. 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 Isso aqui não serve mais. Isso já era. Lá já era. Aqui já era. Vai para mim, não para mim. Aí está bom. Afasta um pouquinho. Afasta lá. Aí está mole também. Cadê? Vamos discutir isso aqui. O que eu tenho que fazer? Você está aqui dentro. Se não é aqui, olha. Não tem outra solução. Se você for botar a tela. Se você for botar a tela muito longa. Mas eu não vou fazer isso porque ele é muito ágil. Então, no momento em que ele está aqui, ele se afastou. Eu tenho que ser. Vem para cima. Eu vou abrir. Abriu a mala? Vai, faz. Eu fecho aqui. Eu quero abrir a mala. Não tem que você acertar. Eu vou fazer aqui dentro. Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Vou deixar ele assim, olha. Pux! Vai vir para lá. Então, vocês vão treinar isso aqui, olha. Vai vir tudo de novo. Você vai fazer isso aqui dentro. É certo! Vai vir para lá. Vai estourar o laço. E eu, você, mostrou. Eu sempre faria de novo. Ele vai matar a minha perda. Ele vai pôr para lá. Porque eu fazendo isso, ele não põe mais. Ele está preso. Eu posso ficar aqui assim? Vai, vai. Vou tirar. Se não, criando aqui. Não, tá pulando a perda. Só no pão. Vai para as costas. Vai para as costas. Eu não posso permitir isso, eu tenho que travar o que? Qual a parte do corpo que eu tenho que prender? Isso aqui. Aqui. Isso. Aqui, olha. Então, vocês vão ter lá assim. Quando o colega tem pé, já está em pé. Você está em pé. Aí, se ele sair, olha ele. Estou sempre com o pé dele, olha aqui, olha. Posso fazer isso? Isso. Aqui. Fica 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 aqui. Tá bom? Vamos lá. Saiu? Pega o teu próprio pequeno apertadinho. Tá bom? Tá bom.